A gente tem PET subindo 8,46%. O resultado não veio bom, aliás, fazendo aquele velho trocadilho, né? Veio ruim pra cachorro. E aí, eu queria entender, então, aí na análise gráfica, Felipe, o que pode estar trazendo aí? Tem um movimento já impulsionado pra PET que possa estar justificando essa alta aí no gráfico, PET 3, no caso, né? Pra poder a gente dar uma olhada. Algo que justifique, porque o resultado já não foi bom. Não é o primeiro, no tri passado também tinha acontecido isso, mas PET segue em alta, ou seja, é uma nova, um novo topo que vem por aí. O que você vê aí de PET? Então, perfeito. Antes, só pra te responder, eu acabei não te respondendo em qual serviu o próximo fundo pra Bradesco, né? A gente tem aqui a região dos 15 reais, 14,90, também é um patamar importante. Ou seja, temos até mais 4% de queda, possivelmente. E aí, depois, o pior cenário de todos, que eu acho, né? Pelo meu feeling de mercado, bem difícil, né? A gente buscar essa região, mas tem que alertar pra vocês. É esse patamar aqui do pior momento da pandemia, na casa aí dos 12,50. Isso é um cenário bem mais distante. Mas voltando pra PETs, né? Vamos lá, então, PETs. A PETs, a gente já vem vendo, né? Há bastante tempo, o papel realizando, né? E não foi diferente ao longo dessa semana. Na segunda-feira, o mercado observou uma queda de PETs de 3,76%. E no dia de ontem, uma queda de 6,21%. Inclusive, PETs, no dia de ontem, dentre os ativos do Imovespa, foi a maior queda. A maior queda do Imovespa foi PETs no dia de ontem. Então, essa alta hoje de 8,5%, do meu ponto de vista, né? É o mercado explicando, olha, o resultado veio ruim, porém não veio tão ruim quanto era esperado. A gente já conseguia ver nos últimos 30 dias aí, desde o dia 7 de outubro, uma queda muito expressiva no papel, né? Do dia 7 até o dia 26, o papel chegou a cair 27,5%. Deu uma pequena recuperada dessa queda no finalzinho do mês passado e início desse mês. E depois começou a operar mais congestionado. A estrutura para esse movimento de hoje é exatamente isso que eu falei, né? O mercado precificou um resultado muito abaixo em relação ao resultado anterior. E o resultado não veio tão horripilante assim, vamos dizer assim. Então, do meu ponto de vista, é um resultado ruim, porém menos pior do que o esperado. O resultado faz com que o ativo recupere parte das perdas, agora chega a subir mais de 9%, 9,07%. Inclusive na máxima do dia, nesse momento, em 8,94%. Quando a gente observa aqui o gráfico semanal, o papel ainda cai, mesmo com essa alta de 9% agora, caiu 1,11%. No mês o papel sobe 2% e no ano a queda acumulada de Pets é de 45,5%. Então, essa alta aqui, pessoal, perto do que a gente já viu ao desenrolar desde o início do ano, não é nada demais. O outro detalhe que eu acho importante a gente frisar aqui é esse padrão gráfico aqui, né? O gráfico sempre utiliza as ferramentas para tentar explicar um comportamento. A gente vê assim um canalzinho de alta, com esses dois topos, esses vários fundos nessa região anterior. O canalzinho de alta formado do início de junho até a primeira quinzena de outubro. Depois foi rompido esse canal e aí eu sempre traço uma projeção do canal para o lado que rompeu. No caso, rompeu para baixo, rompeu essa minha LTA, essa linha de tendência de alta. E quando você projeta para baixo essa amplitude de canal, olha o que a gente vê aqui. A gente vê exatamente o fundo no final do mês passado, a mínima do mês passado, de outubro, e também a mínima do dia de hoje nessa região. Outro ponto importante, aproveitando aí, já que o Pets está dando tantos argumentos para a gente, ou argumentos operacionais, é esse padrão aqui, muito conhecido para quem opera gráfico, que é o fundo duplo, que pode ser entendido como um possível padrão de reversão de tendência de queda para alta. A gente vê que faz sim um fundo nessa região muito bem desenhado, veio fazer essa semana também um outro fundo, e rompendo essa máxima do topo intermediário, que está lá em 9,21, tudo leva a crer que vai buscar essa amplitude dos fundos até o topo intermediário. que vem a ser, já dei aqui um CTRL-C, CTRL-V nesse retângulo, que vem a ser nos 10,80. Atenção, 10,80 não é um patamar qualquer, 10,80 é um patamar sim, que a gente viu vários topos, várias máximas flertarem com essa região. Além disso, 30 CTRL-V para cima, a gente tem média de 200, que também foi o outro patamar de topos, e também a margem superior dessa projeção, ou margem inferior desse canal de alta anterior. Pets com várias possibilidades nesse momento, inclusive pela minha leitura, mais possibilidades de alta, mais possibilidades de recuperação do que de queda para o curto e médio prazo. Perfeito, Felipe, ótima análise mesmo.